Idalina da Silva é uma artista com um espírito aventureiro. Nem sempre foi possível fazer da arte o seu foco profissional. Mas Idalina demonstrou uma carreira recheada, cumprindo funções como desenhadora de interiores, hospedeira de bordo e representante das Nações Unidas em Timor. Mas após o nascimento da sua neta, reencontrou a sua paixão e criatividade. A arte foi sempre algo pelo qual eu tive um grande amor. Mas nunca pensei que viesse a exercer uma posição em que seria realmente chamada de artista ou fizesse arte. Quando andava no liceu, aprendi a amar arte. Desenhar, pintar, a cor, os feitiços, era algo que me preenchia muito, dava muita paz e eu adorava. Depois vim para o Canadá. Então é que eu deixei mesmo pensar na arte, porque não sabia falar inglês e não podia ir para a escola, não podia ir para um liceu ou para um colégio sem falar inglês para entender a matéria que estava aceitada, como deve ser. Casei, tive filhas e depois fui tirar o curso de desenhadora interior. Eu comecei a ser hospedeira já numa idade entrada. Tinha 45 anos. Mas era um sonho que eu tinha desde criança, porque o meu pai trabalhava no aeroporto, ele era mecânico, os aviões e essa coisa toda, e ver aviões para mim, estava no meu DNA. Então eu fiz uma aplicação, fui aceito. Eu adorava vestir a farda. Aquilo para mim era quase como se eu fosse um general. Eu sentia-me tão orgulhosa da minha posição, de eu ter conseguido aquilo depois de tanto tempo ter passado, não é? Havia aí uma companhia canadiana que funcionava com um avião canadiano e perguntaram-me se eu estava realmente interessada em fazer contratos fora do Canadá. E eu disse, ok. E disseram-me, está interessada em ir trabalhar para Timor através das Nações Unidas? Oh, sim, eu estou interessada. Mas não quero ir para casa e pensar. Não, eu já pensei. Eu estou interessada em ir. Esta entrevista foi em fevereiro, quando foi em março estava em Timor. E um dia nasceu a minha neta. E quando a minha neta nasceu, foi quando eu me dediquei por total ao desenho e às cores. E comecei a bordar coisas para ela. Então eu pensei, ah, isto é interessante, porque eu posso usar mix media e misturar o bordado com tintas e tintas com bordado. E usava peças ideátricas e coisas, até anilhas. Eu pintava as anilhas, depois punha misturado. E eu comecei a ter um gosto por aquilo e comecei a fazer, a fazer, a fazer. E olha, estou aqui e tu estás-me a entrevistar sobre este assunto. Idalina foi evoluindo e diversificou a sua coleção, abrangendo desenhos, bordados e colares, com algumas das suas obras a serem exibidas na Galeria de Arte de Ontário. Aquilo apareceu devagar, devagarinho, começou a entrar em mim. Eu comecei a apaixonar-me outra vez por tudo o que é cor e pelo desenho e ao ponto de que eu comecei a fazer certos trabalhos como monoprinting e tive dois trabalhos meus expostos no ano passado na Art Gallery of Ontario. Sou uma pessoa muito curiosa e aventureira. E a arte é tão linda e a arte está ao nosso redor. Todos os dias há arte. E todos os dias nós vimos arte. Mas nem sempre a aprecemos. A artista revela o seu processo criativo sempre com um foco especial na mistura de cores e diversos materiais. Eu noto que, de misturar o crochê com bordado, já misturo, comecei a misturar depois com tintas acrílicas, com pastel, com óleo pastel, com watercolors e, hoje em dia, pinto misturando plásticos que eu derreto. Eu tenho um projeto muito grande que eu quero fazer. Já era para ter sido feito, mas a pandemia apareceu e, pronto, destruiu só alguns projetos, não é? Então, são as cápsulas das garrafas de plástico. Eu derreto-as e, depois de elas ficarem frias, molduas e faço desenhos que eu quero fazer ou misturo com aquelas que não estão derretidas. Uma das suas mais recentes exibições foi realizada no Consulado Geral Português de Toronto numa exposição intitulada O Olhar Femenino Artistas Luso-Canadianas. Idelina confessa que, no início, sentia algum desconforto quando as pessoas à sua volta se referiam a si como uma artista. Artista era um Picasso. Artista era o Monet. Esses eram artistas. Mas, depois, um dia, alguém me disse, um artista disse-me, não, Idelina, todos nós somos artistas. Cada um tem uma peça que usa e que desenvolve. Mas, desde o momento que a pessoa deixa a criatividade viver na sua alma e que a transporte para o vivo, é um artista. A arte nasce dentro de nós. É uma semente. Idelina da Silva destaca a necessidade de estarmos sempre abertos à mudança. Uma crença que sempre abraçou ao longo da sua evolução artística e pessoal. Eu não sou a mesma pessoa que era há 20 anos. Nem pensar nisso. Eu estou moldada de uma forma diferente e acredito que um dia, quando eu partir para a minha outra casa, que vou estar ainda mais moldada. porque a vida molda-nos. Nós somos como um pedaço de barro. É assim que eu vejo. E nós moldamos o barro. O artista molda o barro à sua maneira. A vida molda-nos à sua maneira. E nós, quando já estamos prontos para ir para a outra casa, que é a Casa do Infinito, vamos moldados, não como quando tínhamos 20 ou 30 ou 40. Estamos completamente diferentes. A nossa perspectiva do mundo é diferente. A maneira como nós vimos é diferente e todos os sentidos são diferentes. Não podemos ser nunca as mesmas pessoas. Através dos seus bordados, desenhos e colagens, Idalina da Silva irá continuar a inspirar a sua audiência, transmitindo através das suas obras o seu espírito aventureiro e irreverente.